Ficar muito bem informado, tá bom? Levantamento mostra que 70% dos jovens de 9 a 17 anos acessam plataformas digitais sem monitoramento dos pais. Aí o senhor não pode fazer isso, né? A pesquisa foi realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. E aí, meu amigo, é o risco que o senhor corre, porque isso aí pode parecer um brinquedo, pode parecer aí... Só que isso pode ser muito sério se o seu filho acessar coisas aí que podem adoecê-lo mentalmente, que podem levar a manipulações, a crimes e coisas aí de diversas naturezas, né? A Carolzinha tá com a gente? Vai contar os detalhes? É isso? Não? É a nota? Então coloca aí pra gente no ar, vai! Uma pesquisa inédita revelou a frequência de uso da internet entre crianças e adolescentes no Brasil. Realizado pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade e Informação, o levantamento mostra que 70% dos jovens de 9 a 17 anos acessam plataformas digitais como WhatsApp, YouTube e Instagram várias vezes ao dia, muitas delas sem nenhuma supervisão dos pais. De acordo com a pesquisa, 70% dos jovens acessam o WhatsApp frequentemente, com 53% usando a plataforma várias vezes ao dia. Já o YouTube é acessado frequentemente por 66% dos entrevistados, enquanto o Instagram e o TikTok têm uso frequente por 60% e 50%, respectivamente. Esse é o primeiro estudo a mensurar a frequência de uso dessas plataformas digitais entre jovens brasileiros. O uso crescente da internet entre menores de idade levanta um dilema da supervisão parental. Para os pais que desejam supervisionar a navegação dos filhos, há opções que vão de aplicativos pagos a configurações de controle parental nos sistemas Android e iOS, permitindo definir limites de uso e impedir o acesso a conteúdo sensível. O uso dessas tecnologias auxilia os pais a acompanhar de perto o que os filhos acessam nas redes sociais, sempre com a devida autorização. Aí, atenção aos pais, né? Vamos usar a tecnologia para que você possa ter essa consciência do que é que o seu filho está utilizando. Coloca o tempo certo para ele utilizar as redes sociais aí. Meu filho, ó, não é assim não. Aqui em casa tem regras. Você vai poder usar de tal hora a tal hora. E eu estou aqui monitorando tudo que você está fazendo. Depois você pergunta para ele, que site é esse aqui que você acessou, né? Que eu achei estranho, que eu nunca vi. Me mostra aqui, o que é que você foi buscar lá? Porque quando você menos imagina, seu filho pode estar sendo aí, de alguma maneira, absorvendo coisas que não vão contribuir com o crescimento dele. Ou podem estar sendo manipulados por alguém, por alguma coisa. Então, é fundamental, pais. A gente precisa acompanhar os tempos, né? E nesses tempos modernos, onde as crianças são tão viciadas em telas, você precisa estar sabendo utilizar ferramentas importantes para como pai cumprir com a sua missão maior, né? Os filhos são como flechas. A gente precisa ter essa responsabilidade na criação de filhos. A fazer como aqueles pais que só correm atrás de dinheiro, aí botam o celular na mão do filho e acham que é o melhor pai do mundo. Aí depois colocam o carro na mão do filho, mas não tem atenção, mas não tem cuidado, mas não tem carinho, não tem amor. Depois é só dor de cabeça. Isso aí você está pensando que é um bom pai, mas você está se enganando e está enganando seu filho, né? Aí só depois, quando ele vier dar trabalho no meio da sociedade, né? E vier ele passar uma vergonha, aí é que você diz, Mas o que foi que aconteceu, meu filho? Aconteceu que você foi um pai ausente, né? Você não foi um pai que esteve próximo ali, acompanhando cada angústia, cada dificuldade, né? Cada nova experiência, cada dúvida do seu filho. Então, por favor, nós como pais, precisamos arcar também com as nossas responsabilidades, né? De não fracassarmos dentro dos nossos lares. Quantos pais estão fracassando dentro dos seus lares, porque não estão priorizando a criação dos seus filhos. Não estão dando atenção ao que verdadeiramente interessa, que é famílias saudáveis com filhos, com a mentalidade de respeito, de consideração pelo próximo, pelas autoridades. Então, por favor, vamos de fato assumir a nossa responsabilidade no processo de criação dos nossos filhos. Cadê o povo, mamá? Está aqui o Hélio Alencar. Ah, é, realmente você de fato. Alírio e Carminha, estão mandando até a foto aqui do...